O contraste das fotos em preto e branco chama a atenção, ressalta a arte de um dos mais renomados profissionais da fotografia no mundo e, por outro lado, ilustra a beleza das florestas e os riscos a que estão submetidos os povos originários. Ao todo, são 20 fotos registradas durante uma expedição do fotógrafo Sebastião Salgado pela Amazônia. A cada clique, um grito de alerta. A proposta da exposição é aprofundar o diálogo na sociedade quanto à garantia dos direitos dos povos indígenas. A exposição está instalada no mezanino do edifício dos plenários do STJ. Ficou interessado? A visita pode ser feita de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 7 da noite. E durante o mês de maio também estará aberta aos sábados, de 9 a 1 da tarde. A entrada é gratuita, mas é preciso agendar a visita pelo site do STJ. Ficou interessado? 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 Obrigado.